Olá, queridos amigos do canal Rio Zona Oeste, como é que vai? Tudo bem? Eu continuo aqui no Regimento de Polícia Montada, nesta sexta, sábado e domingo acontece o nono concurso ípico das polícias militares de todo o Brasil. As polícias militares de todo o Brasil, como eu disse, estão prestigiando e também grandes nomes que já passaram por essa unidade. Tem aqui ao meu lado uma figura ilustre, o Coronel Menezes, que vai bater um papo com a gente. Boa tarde, Coronel. Boa tarde. Obrigado por estar recebendo o canal Rio Zona Oeste. O senhor, inclusive, já foi comandante dessa unidade, né? Sim. Boa tarde a todos os ouvintes e os telespectadores do canal. Eu sou o Coronel Menezes e eu comandei essa unidade no ano de janeiro de 2019 e outubro de 2020. E qual a importância de um evento desse aqui que está sendo sediado no Rio de Janeiro mais uma vez? A importância é fundamental. A gente teve um período aí de espaço de 11 anos em que o regimento não pôde estar no circuito dos concursos ípicos das polícias militares do Brasil. Por diversas questões financeiras e recuperação fiscal. Mas agora a gente retoma o comando excelente da Tenente Coronel Daniele, que faz um trabalho muito interessante aqui na unidade, reconhecidamente pela cúpula da instituição, uma profissional de alto gabarito. E a gente com certeza vai dar continuidade a esse trabalho e eu fico muito feliz de estar participando desse evento. É, e a gente vê que tem as PMs do Brasil todo aqui, né? Inclusive até o Exército Brasileiro prestigiando, né? Sim, nós temos coimães, várias delegações. Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais e várias outras coimães, além do Exército Brasileiro prestigiando o nosso evento. Inclusive outras unidades da PM também estão aqui no evento, né? Sim, outras unidades. Eu represento aqui o comando do primeiro comando de policiamento de área, que é responsável pela coordenação dos 11 batalhões da capital. Além disso, nós temos o Canil, temos o equipamento aéreo móvel e outras unidades que estão prestigiando aqui o nosso evento no Regimento de Polícia Montada, que é uma unidade ímpar na corporação, uma unidade que tem uma cultura própria, que tem muito carinho pelo que faz, muita propriedade, muito profissionalismo. Os policiais que estão aqui são muito valorosos. É isso aí. Coronel, obrigado aí pela sua declaração aí, parabéns aí por tudo aí. Estou aqui com um grande amigo aqui do lado. Chega aqui para você aparecer do lado do Coronel aqui. Está com vergonha de aparecer. É um grande amigo aqui, uma pessoa muito querida na Zona Oeste. Também está aqui prestigiando o evento, né? Sargento Antônio. É, Sargento Antônio. Desculpa, tem atividade. É um queridão. É um queridão. Não, queridão. Essa aqui é uma figura rara, é uma pessoa, um ser humano da melhor qualidade. Hoje veio para competir ou está só prestigiando? Só prestigiando mesmo. Eu sou da unidade. É da unidade, né? Sou da unidade. Está certo então. Obrigado, gente. Está um prazer falar com vocês. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui do que está acontecendo. Gente, o evento inclusive vai começar daqui a pouquinho. Teve um pequeno atraso porque começou uma ventaninha aqui. Agora está começando a diminuir. Inclusive tem um stand aqui, olha que legal. Eu acho que está à venda aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui está à venda? Ah, é? Então quem monta cavalo, que pratica o esporte também pode comprar esse equipamento aqui. É. Que legal. Que tipo de equipamento a pessoa vai encontrar hoje aqui? Material para equitação, para equitação. Completo. Tem tudo. Completo. Tem tudo. Tem tudo. Maravilha. Parabéns aí, tá? Isso aí, gente. Que legal. Opa, caiu uma folha aqui. Viu aí, né? Coronel Menezes, Sargento Antônio. Grandes pessoas aí. Todo mundo prestigiando esse evento lindíssimo que começa nessa sexta-feira aqui no Regimento de Polícia Montada. Hoje teve uma festa aqui, uma solenidade, para poder realmente dar início. Sábado e domingo é quando o negócio acontece de verdade. Venha com toda a família. Entrada franca. O evento está maravilhoso. Vou mostrar para vocês mais um pouquinho. Está aqui, ó. O Exército Brasileiro também está aqui prestigiando. Tem policiais militares de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná. Está aqui. Eu mostrei até no outro vídeo aqui, ó. O Batalhão de Ações com Cães aí, como até mesmo o Coronel Menezes citou. Está muito bonito o evento. Parabéns aí ao Regimento de Polícia Montada. Só começando. As pessoas estão começando a chegar. E eu vou continuar por aqui mostrando tudo para vocês. Tá bom? Um abraço. E até o próximo vídeo.